Bíblia na mão, no coração, pé na missão, dia de São Francisco de Sales. Normalmente nós não sabemos nada dos santos, que pena. Por isso a gente fica sempre na mediocridade. São Francisco de Sales, santo da bondade, da gentileza, da ternura. Grande conhecedor do coração humano sobre curar as feridas da alma. É um exemplo de humanismo cristão. Ele dizia, é melhor um pingo de mel do que um barril de vinagre. Você resolve mil problemas em casa e na família. E o amor de Deus é a raiz, o fundamento, o sal e o sol da nossa vida. Grande escritor, exímio pregador, misericordioso pastor, profundo místico e diplomata a serviço da igreja. E um dos maiores diretores espirituais escreveu 21 mil cartas. Ensinava assim, podemos nos santificar no emprego, no exército, no trono dos reis, na cozinha, em qualquer lugar, podemos nos santificar. E com Santa Joana de Chantal, fundou uma ordem religiosa da visitação, para a gente visitar as casas. E o lema era, simplicidade, humildade, viver bem o cotidiano e tudo fazer para a glória de Deus. Nada fez por obrigação, mas tudo por devoção, por gratidão, por atração a Deus. O melhor mestre da palavra, dizia São Francisco de Sales, é quem a vive e a pratica. E aconselhava em tudo confiar, crer, entregar-se ao amor de Deus. E São Francisco de Sales, com esta sua bondade, com esse seu humanismo, ele cativou pessoas que estavam fora da igreja católica, ele cativou filósofos, cativou outros santos. Por exemplo, São João Bosco. Por que chamamos os filhos de São João Bosco de salesianos? Por causa de São Francisco de sales. O nosso também, Santo Afonso Maria de Ligório, inspirou-se em São Francisco de sales. É um santo de muita inspiração, porque ele tinha um temperamento muito ríspido e se tornou-se o santo da bondade. É, como é bom o padre Francisco de sales, dizia o povo de Paris, e ele soube viver no interior, nas capitais, com os grandes, com os pequenos, levando o amor de Deus que nos humaniza. Jesus veio nos humanizar, São Francisco de sales também. E fique com Deus.